O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o xadrez verbal. Bom crepúsculo, ouvintes da Central 3. Está começando mais um xadrez verbal. E não, você não está enganado. Estamos colocando no ar na quarta-feira mesmo. Afinal, em todo o território nacional, amanhã é feriado, feriado de tiradentes. E aí Felipe, vai curtir um feriadão aí, descer para a praia, ir para o interior? O seu feriadão vai ser de muita audácia, né Matiz? Vai ser um feriadão audácio, né? É um feriado nacional, entendeu? Essa foi péssima, foi pior que a minha. Vai estar, os dois foram péssimas. Sem clubismo, vai. Tanto que eu vou te ignorar e vou... Primeiro, o programa de hoje teremos convidado nosso querido Alexander. Eu não vou ousar pronunciar o sobrenome dele. Isso vai ficar para você e para ele, óbvio. Ele deve saber pronunciar o sobrenome dele, né? Eu acho. Mas eu não vou ousar. Mandar alguns abraços. O Vitor Hugo Henriquez mandou um e-mail dizendo que tem uma revista inglesa aqui fazendo um concurso que oferece mil libras para quem fizer o melhor poema ofendendo o Erdogolum. Então nossos ouvintes, que sejam poetas, que conseguem escrever um poema em inglês, que satirizem o Erdogolum, fiquem à vontade. Ainda no tema Erdogolum, vários ouvintes mandaram uma charge dele, que eu vou publicar no site de Tia Dreserbal, junto com um post. Para quem quiser dar uma olhada, ele e a Merkel, e ele se olhando como um leão e o desenho é um gatinho. E o nosso querido Biratã Leal, maior autoridade brasileira em beisebol, mandou o vídeo do John Oliver. Também recomendo que vejam o John Oliver, conhecido jornalista barra comediante, que era do Daily Show, hoje tem seu próprio programa. Ele te corrigiu também, ele falou que quem invadiu a embaixada no Japão foi o movimento revolucionário Tupac Amaru. Me corrigiu nada, corrigiu a gente, porque você concordou, vai se ferrar. Agora... Eu sou caíra mesmo. Isso eu ia falar no nosso bloco de América Latina, seu despreparado. Recomendo que veja o vídeo do John Oliver, inclusive o John Oliver, ele coloca lado a lado imagens do Gollum e do presidente da Turquia, o Erdogolum. Ele fala que essa comparação do Erdogolum não é ofensiva, é um fato biológico. É ofensiva para o Gollum. É, pode ser. Continuando aqui, o Abder de Paula, ele esclarece, imagino que ele seja de Roraima, e esclarece que a pronúncia é com a aberto sempre, Roraima. O Djalma Beirado Batista, lembrou aqui que a gente falou da questão do Macri e do Uber, ele disse que o Easy Taxi saiu de Buenos Aires, Easy Taxi é outro aplicativo, isso não é Jabá, por conta da pressão das cooperativas de táxi. O Fred disse que eu tenho um vício na palavra, enfim... Enfim, a gente... Enfim, é o comentário dele. Manda um abraço para a Mariana Weber, que ouve os programas com as amigas dela, Juliana, Valéria e Genaíno. A Ju, a vai a já? Eu já citei elas aqui antes, porque a Juliana, inclusive, ela vai participar do programa do LA Litics, que eu divulguei lá no Xadrez Herbal, então, e aí, mandar outro abraço para elas. O Danilo nos parabenizou pela interação com os ouvintes, eu vou considerar esse parabéns apenas para mim, porque o Matias é uma pessoa desagradável. Nem eu me aguento. O Matheus Matias disse que... O Matheus disse que você, Matias, não tem limites, conhece todo mundo, inclusive gente do Sindicato dos Taxistas do Uruguai. Um abraço para o Diego, novamente. E, finalmente, o Fábio Ciccone, ele disse que teve o prazer... Ele usou essas palavras, eu inclusive retuitei, ele disse que teve o prazer de ver ao vivo, em sua visita recente à Lima, o cartaz em que se deseja um Peru mais grande por parte do PP. O Rafael Cabral lembrou que hoje é o dia do diplomata... Eu ia falar isso na conclusão do programa, seu traíra. Você só está me atropelando hoje. Você está difícil, você está difícil. Mandar um abraço também para sempre presente Ana Luíza de Moraes, e me lembrou, na verdade eu não conheço. Ela falou, ela deu uma dica de um restaurante armênio ótimo lá na Vigia Crespo, em Buenos Aires. Estou tentando pegar o nome aqui. Enfim, perdi. E eu recomendo também o Clube Armênio aqui em São Paulo, a melhor esfirra da capital. Você que mora em São Paulo, vai lá perto da Avenida Indianópolis, que o Clube Armênio tem uma baita de uma esfirra. Vamos seguir, Felipe? Vamos. E para de me atropelar hoje, só porque feriadão está achando que... Eu estou louco para ir para casa. Giro de notícias. Notícias. Notícia do último dia 16 de abril. Estados Unidos libertam nove prisioneiros da base militar de Guantanamo. É, o presidente Obama, ele tem começado a desativar a base de Guantanamo, mas ele pretende tentar fazer isso até o fim do seu mandato, deixar isso como seu legado, o parço do seu legado. Alguns outros países já se ofereceram para aceitarem presos. A diferença é que esses nove presos que serão libertados, colocados sob custódia essa semana, eles vão para um país chamado Arábia Saudita. Então, assim, se esses nove tiverem ligações com o terror, eles estarão em casa, praticamente. Se me permitem o comentário, né? E ainda sobre os Estados Unidos, né? No último programa a gente falou daquela questão do navio dos Estados Unidos, do mar Báltico. Essa semana nós também tivemos a interceptação de um avião dos Estados Unidos no mar Báltico, em espaço aéreo internacional, por um caça russo. A diferença é que você tem que pegar os detalhes, né? O avião interceptado, se você olha na matéria, só tem um modelo do meu, né? É um avião modelo RC-135, que é, quando o cara chama de avião de reconhecimento, é porque o outro cara vai chamar de avião de espionagem. Então, era esse tipo de avião que estava no Báltico. Só eufemismos. Notícia do último dia 17 de abril. O partido do ditador Bashar al-Assad vence eleição parlamentar na Síria. É, eu tô chocado. Essa vitória pegou todo mundo de surpresa. Foram 250 assentos no parlamento. De quantos? Não, foram 250 no total. Ah, sim. E o partido Baat, do Bashar al-Assad, venceu cerca de 70%. A participação no pleito foi de cerca de 57%, num universo de 8,8 milhões de eleitores. E no total nós tínhamos 3.500 candidatos. Então, tá aí, como eu disse, quem está surgindo como uma figura consolidada após o guerra civil na Síria é justamente o Bashar al-Assad. Ainda no Oriente Médio, que é o setor mais quente da nossa editoria, no caso a política internacional, explosão por bomba em ônibus em Jerusalém fere 16 pessoas. É, não se sabe ainda os motivos do atentado. O principal suspeito é um homem que está seriamente ferido, inclusive ele corre risco de morrer, ou seja, talvez tenha sido um ataque suicida. Nenhuma das pessoas que estavam no ônibus morreu. O ataque foi em Jerusalém. Um ataque semelhante a esse tipo, em 2012, foi em Tel Aviv, durante a guerra em Gaza. E ainda em Israel, a corte distrital de Jerusalém rejeitou a alegação de insanidade submetida pelo Yosef Haim Ben Davi, que tinha sido declarado culpado, que ele matou um adolescente palestino em julho de 2014, ainda naquela escalada de hostilidades, queimando ele vivo. A defesa alegou insanidade, porém a corte considerou que Ben Davi tinha total conhecimento de suas ações, e por isso ele vai cumprir prisão, ele provavelmente será setenciado à prisão perpétua. Notícia também do último dia 18 de abril, última segunda-feira. Polícia italiana recupera pinturas saqueadas por nazistas em Milão. Então, essa notícia aqui, ela é curiosa. Essa notícia está na Folha de São Paulo, a fonte, agências de notícias, ou seja, muito provavelmente é uma notícia internacional que foi traduzida, porque se você lê o título da notícia, parece que a polícia recuperou obras de nazistas, que estavam em poder, enfim. Mas, na verdade, eles recuperaram obras que tinham sido roubadas por tropas da SS em 1944, porém estavam com colecionadores particulares em Milão. E provavelmente essas pessoas serão processadas criminalmente por recepção de itens roubados. Enfim, as obras são obras... Mas não prescreveria? Então, eu não sei... Não, então, mas você tem que saber quando é que o cara comprou o negócio, né? Se ele comprou, sei lá, ano passado, se ficou passando de colecionador para colecionador, aí tem roubado de qualquer jeito, né? Entendi. Eu não sei, não sou expert em direito criminal italiano. Mas a origem das obras, as obras são em sua grande maioria de temática religiosa, a origem das obras é da casa de Bourbon Parma, casa que governou vários ducados ali na região da Itália, que inclusive a mãe da Carlota Joaquina era a Maria de Bourbon de Parma, duquesa de Parma. Então, está aí o registro de mais algumas obras e de arte que surgem desses grandes saques feitos pelo nazista. E segundo a justiça italiana, ainda existem 40 obras consideradas de grande importância, que são consideradas desaparecidas no período. Bem, agora vamos para a entrevista com o nosso convidado de hoje, o Alexander Stahlhofer. Eu tentei. Coluna aberta. Falando diretamente da Baviera, próximo a Nuremberg, estamos em contato com o teólogo Alexander Stahlhofer, que nos concede essa entrevista hoje. Tudo bom, Alexander? Tudo ótimo, Matias. Muito obrigado pelo convite. Olá, Alexander. Um prazer recebê-lo aqui. Estava lhe devendo o convite depois de ter recebido o milho no especial para Jerusalém. Primeiro, antes da gente começar, inclusive, queria publicamente pedir desculpas a você, porque quando a gente gravou aquele programa com o pessoal do Conivan, do Anticast, após os atentados em Paris, depois que vocês tiveram que ir embora, por causa do fuso, porque vocês são doutorandos na Europa, muita gente disse que o papo acabou ficando unilateral, então, se passou esse sentimento, publicamente ele peça desculpas. Sei que você não ficou chateado comigo, mas, de forma alguma, fica o esclarecimento público. Aproveitando que você topou esse assunto espinhoso de falar da questão dos refugiados na Alemanha, primeiro, uma pergunta mais simples, como anda o termômetro social na Alemanha, a questão da convivência, da recepção dos refugiados? O termômetro social está um dos mais grandes, eu diria, sim. Eu percebo, pela minha participação no Conselho de Pais do Kindergarten, que é a creche das crianças, que existe algo velado dos alemães quando eles tratam do tema. Eu digo algo velado porque eles colocam a preocupação ou as preocupações deles com relação aos refugiados não de forma clara. Eles não dizem, eu sou contra, ou eu acho que não deva ser assim. Eles preferem dizer me preocupo que os meus filhos não venham a ter vagas no futuro para estudar para a escola ou mesmo no Kindergarten. Então, nesse sentido, eu percebo que existe uma preocupação. Esse é só um exemplo. e também para os convívio que eu tenho com refugiados dos refugiados, que eu tenho que sim. Há uma preocupação. O que eu tenho que ser responsável é ter um programa de acompanhamento de refugiados no estado de vizinho. Eu disse, olha, a gente está aberto, a gente quer receber o pessoal, a gente compreende a situação de guerra que o país deles vive, mas, e aí o mas é importante, a gente sabe que as pessoas que vêm para cá vêm com um conjunto de valores completamente diferente do nosso. Então, quando as pessoas que vêm para cá queiram respeitar o nosso sistema de valores e saber que ele é diferente do deles, então está tudo bem. Se eles quiserem impor o sistema deles aqui, então nós vamos ter problemas. E aí a gente percebe aonde pega a questão. Esse é um lado. O outro lado é o lado econômico. Porque a gente percebe que há uma certa preocupação até mais nos políticos mais populistas como a FD, Alternative für Deutschland, traduzido alternativa para a Alemanha, um partido de, diria-se, direita conservadora, não extrema-direita como o NSD, que é o tipo de partido nazista. É um pouco diferente. Esse partido é bem por direita. Então, eles vêm bastante na questão de que os refugiados vão tomar vagas de trabalho dos alemães. Ontem ainda vi campanha de adesivos em caminhões, escrito este local de trabalho ainda é de um alemão. Não existe essa preocupação da direita de que os refugiados vão tomar as vagas de trabalho. Então, também tem essa questão econômica que aparece aí. E como está a recepção na opinião pública das políticas da Merkel, especialmente as últimas medidas em relação ao ensino de alemão obrigatório, a questão de, inclusive, você ter postos de trabalho paliativos para os refugiados? Então, dá para ver que há uma divisão clara entre quem é a favor dessas medidas, inclusive aqueles que acham que essas medidas são poucas, elas deveriam ser maiores, e que aí seria o pessoal alinhado com o Partido Verde. Por outro lado, você vê claramente pessoas dizendo que ela não deveria estar seguindo essa trilha porque ela estaria acabando com a Alemanha como nós conhecemos, permitindo aí os discursos do Pegida e essa extrema-direita estaria permitindo a islamização da Alemanha. Então, esse discurso vai aparecer de novo. eu vejo que esse pacote novo que chegou agora, ele está vindo nos jornais, a gente vê agora, ontem ainda vi alguns editoriais em jornais, citando essa tensão entre os dois lados da política e como esse jornal era o Frankfurt e ele citava a América como alguém que procura um caminho do meio. Nem a abertura total, que é o desejo do Partido Verde, e nem o fechamento total, que é o desejo de um AFD e até, em boa medida, do CSU, que é esse parceiro do CDU, o Partido da América, aqui na Baviera. Alexander, aqui no Brasil a gente tem uma situação paradoxal em relação às migrações mais recentes, por exemplo, bolivianos, haitianos, africanos, eles são mal vistos por netos ou bisnetos de imigrantes, isso na virada do século XIX para o século XX. Na Alemanha, existiu um grande afluxo até patrocinado pelo Estado de turcos nas décadas de 70 e 80 e que também foram bastante mal recebidos nesse período. Eu queria saber como esses netos ou filhos de imigrantes dessa migração turca têm encarado a chegada de imigrantes em muitos casos sírios, cuja situação passa bastante pela Turquia. Eu vou responder a cita numa piadinha que o povo comenta aí. Houve no ano passado várias dessas, ou já há mais tempo, várias dessas manifestações do Pegida e grupos semelhantes. E numa dessas, a televisão filmou uma espécie de grito de guerra, essa manifestação pessoal fica gritando palavras de ordem, uma dessas palavras de ordem era fora estrangeiros, em alemão aos lenderaus. E as pessoas falavam isso com sotaque estrangeiro, então ficou a piada aos lenderaus com sotaque bem forte de estrangeiro. E para mostrar que existiam pessoas que adotaram, que receberam a cidadania alemã, posteriormente, alemães por terem nascido aqui e são de terceira geração, segunda, terceira geração de imigrantes turcos e de outras nacionalidades e estão engrossando as fileiras desse tipo de manifestação. Então, sim, eu posso claramente perceber que existe esse perfil de pessoas, não posso dizer especificamente turcos, eu não vi manifestações especificamente de turcos, mas, geral, de grupos de estrangeiros também se manifestando nesse espectro mais à direita. E, Alexandre, aí chegando no ponto mais espinhoso de toda essa questão, todo esse debate, que, inclusive, é algo reverberado no Brasil, você, como teólogo luterano, eu queria saber as suas impressões, tanto como um cidadão, quanto como um estudioso da religião e um praticante também, sobre essa questão de que nós temos um risco de um choque civilizatório, especialmente na Alemanha, por conta da migração de maioria de muçulmanos e um país que tem tradição cristã, na região da Baviera católicos, mas em sua maioria no restante do país protestantes. Queria saber, enfim, fique à vontade para falar por, sei lá, por quanto tempo você achar necessário sobre esse assunto, porque eu sei que é um assunto complicado e espinhoso. É, veja bem, o assunto realmente é espinhoso e é complicado, porque é lógico que vão ter teólogos que vão discordar absurdamente de mim. mas paciência, vou dar a minha posição aqui. Eu vejo assim, as ondas de imigrantes turcos que chegaram à Europa me parece não causaram essa comoção toda que a gente vê nos dias de hoje. A gente vê uma integração bacana com os turcos, eles estão aí no comércio, eles estão aí no sistema de educação pública, você percebe na universidade que existe uma cadeira de teologia islâmica, não dentro da faculdade de teologia, porque ela é ligada à igreja, mas um departamento de estudos da religião com uma cadeira de islamismo para preparar professores com formação islâmica para lecionar para crianças nas escolas que sejam praticantes da religião islâmica. Então, existe essa preocupação e até agora eu tenho a impressão de que ela não causou grande preocupação na boa parte dos cidadãos alemães, até pela boa integração da população turca na Alemanha. É lógico que isso vai ter problema, pessoas que não aceitem, mas a grosso modo a gente vê essa boa integração. Eu vejo isso porque o kindergarten onde a minha filha vai, e eu estou no conselho desse kindergarten, nós temos um conselho que são muçulmanos. E eu estou falando de um kindergarten que pertence à igreja luterana, então é um kindergarten confessional que traz uma instrução onde a religião está claramente presente ali e mesmo assim nós temos muçulmanos no conselho que está do apoio à equipe pedagógica. Por exemplo, quando a gente tem festa do kindergarten, a gente se preocupa em oferecer também uma opção de alimentação que seja de acordo com a dieta deles, para que eles se sintam incluídos no grupo. A gente se preocupa de que eles possam permanecer na cultura deles, possam utilizar a vestimenta tradicional ou que a religião prescreve conforme as regras e as vivências deles. A gente percebe que isso não é um problema, que isso é tranquilo. O que acontece com essa onda de refugiados e aí de repente talvez é um contingente grande e diverso de pessoas que chegam na Lua é que há uma preocupação que virão com estes não um turco que já vem de uma tradição um pouco mais entre aspas secularizada do Islã mas que viriam então hordas de salafistas e warrabistas para a Alemanha. Essa é a preocupação. Aí eu vejo inclusive uma própria resposta da comunidade turca alemã ou mais especificamente de alguns líderes muçulmanos se manifestando dizendo não deem ouvidos as salafistas ou por exemplo houve em Nuremberg no ano passado uma grande distribuição pública de cópias do Alcorão na praça da cidade e alguns líderes muçulmanos disseram não peguem essas cópias do Alcorão que estão sendo distribuídas porque são distribuídas por salafistas e warrabistas. Então você vê internamente um certo debate um certo problema com esses grupos mais radicais dentro do Islã eu diria assim um choque entre religiões diretamente eu diria não até porque tanto a igreja católica a conferência de bispos quanto a igreja evangélica alemã que reúne os luteranos os reformados calvinistas e com isso uma grande maioria dos evangélicos alemães as duas igrejas são unânimes em defender uma política de integração uma política de boa convivência e de tolerância entre as religiões então não viria por parte da igreja um choque esse embate direto frontal com o Islã eu creria que esse embate viria de indivíduos que pensam que defendam que seus valores devem se sobrepujar sobre os valores dos outros particularmente eu acredito que se a gente conhecer melhor o Islã vai perceber que um bom número de valores que os cristãos tem são valores compartilhados então eu creio que a via do diálogo da solução política ela é muito melhor do que a via do embate direto que obviamente causaria um choque civilizatório choques de cultura isso é natural agora se o brasileiro evangélico branco heterossexual teve um choque cultural chegar na Alemanha então quem dirá alguém vindo de um país árabe que é completamente diferente é lógico que ele vai ter um choque cultural chegando aqui e é lógico que o alemão vai olhar pra ele e vai estranhar certos comportamentos eu acho isso natural mas eu acho que a gente pode encontrar vias caminhos pra facilitar esse tipo de integração a gente encontrou esse caminho através de famílias que nos acolheram nos receberam nos ajudaram na aprendizagem do alemão nos ofereceram a sua casa pra que ele te fizesse amizade e nos permitiram conhecer melhor a cultura acho que é dessa maneira que a gente pode experimentar uma integração um pouco melhor e diminuir essa possibilidade de um choque cultural até um choque civilizatório então vai depender sim muito dos próprios anunciadores para a oportunidade de aprender com quem está chegando aí se é uma grande maioria dos alemães eu creio que não o alemão é naturalmente um pouco mais fechado para novos relacionamentos porém eu creio que é possível e isso em boa medida eu diria também depende das igrejas de pedirem para seus seguidores para abrirem as portas das suas casas para quem está chegando aqui e que possam ser bem recebidos eu creio que a igreja já está fazendo iniciativamente é uma questão se as pessoas vão ouvir se a religião tem ainda esse poder de influenciar como a gente imagina que tem aí já é outro assunto complicado mas sim existe uma possibilidade de um choque civilizatório mas eu gostaria de ver com otimismo a Alemanha trabalhando no sentido de evitar que isso seja um problema sério Alexander só como uma última curiosidade para encerrar já que a gente está com um tempo um pouco apertado hoje está há um ano de completar os 500 anos da reforma protestante e eu queria saber como a comunidade protestante está se organizando ou se tem alguma que essa data provavelmente não vai passar batida eu queria que você falasse como estão os preparativos para o cinquentenário das 95 teses do Martinho Lutera legal a igreja evangélica alemã junto com a Federação Luterana Mundial preparou um decênio da reforma então são 10 anos desde 2007 onde se vem preparando uma série de temáticas então as igrejas luteranas ao redor do mundo e especificamente na Alemanha vem trabalhando temas da reforma protestante ao longo desses 10 anos e vai culminar então com uma grande festividade no próximo ano então esse ano já começam agora a intensificar a programação de encontros de teólogos encontros de pastores e pastoras de encontros mesmo para as pessoas leigas para os participantes das comunidades que venham para a Alemanha que possam conhecer existem pools de turismo que oferecem tours por toda a Alemanha e os vizinhos para a região da reforma e a sua história e a própria cidade de Wittenberg realizou uma campanha incrível de revitalização eu estive no ano passado lá e a cidade deu uma geral mesmo em todos os locais importantes da reforma protestante e realmente a Alemanha se preparou muito bem para recepcionar os turistas que virão para as festividades dos 500 anos eu creio que para o dia 31 de outubro de 2017 você não deve encontrar mais alguma vaga na região de Wittenberg para participar da festa eu creio que esteja tudo lotado já mas vale a pena vir e conhecer a história da reforma protestante no ano que vem aqui vai ter com certeza muitas vezes acontecendo Alexander muito obrigado por ter aceitado o convite tanto pelo tema espioso quanto pelo fuso horário você como ouvinte nosso sabe que todo convidado também tem que dar uma dica cultural então fique à vontade além disso de comentar também das suas participações no Bibblecast o podcast sobre teologia fique à vontade para divulgar as iniciativas que você achar pertinentes e a sua dica cultural para os nossos ouvintes legal quem quiser ouvir mais sobre teologia o site é o bibotalk.com podcast semanal onde a gente explete temas da teologia cristã e volta e meia também assuntos interreligiosos a gente também tem sido debate a minha dica cultural é um filme de Hannah Arendt eu não sei se ele tem um subtítulo em português eu acabei assistindo ele aqui em alemão e vai um pouco fora daquilo que eu falei hoje vai voltar no tempo vai voltar para o pós-guerra para refletir uma filósofa de origem judia que viveu a sua vida boa parte aqui na Alemanha que teve contato com a filosofia alemã com profundidade e que reflete as suas raízes judaicas e o problema do holocausto e as suas consequências para dentro do povo judeu então é interessante esse filme tanto quanto biográfico e ao mesmo tempo também refletindo partes da filosofia da Hannah Arendt ok muito obrigado Alexander pela participação pelas dicas e as portas estão sempre abertas o Matias só perguntou do aniversário das reformas do Lutero porque ele quer voltar para a igreja porque ele é um apóstata ele está com medo porque ele é um apóstata mas por isso que ele perguntou mas Luterano é salvo por graça a gente aceita todo mundo de braço aberto não tem problema não mas ela era batista tranquilo tranquilo não tem risco isso não tá ok um prazer Alexander tchau tchau a semana na história 18 de abril de 1506 há 510 anos atrás tinha início a construção da Basília de São Pedro é a Basílica de São Pedro que é a atual Basílica de São Pedro né a anterior teria sido destruída enfim tem uma série de versões sobre essa história e a atual Basílica de São Pedro depois foi inclusive ampliada e hoje é uma das uma das principais locais da cidade do Vaticano lembrando que a cidade do Vaticano é o menor estado do mundo e também um dos principais destinos turísticos do mundo especialmente dentro da Itália dentro da cidade eterna de Roma também no dia 18 de abril só que de 1946 era dissoluta a Liga das Nações é se vocês se nós ouvintes repararem a Liga das Nações foi dissolvida depois da fundação da ONU porque ainda considerava que um existiria ali um vácuo jurídico a ser cumprido porém a Liga das Nações ela já estava basicamente falecida desde o início da Segunda Guerra Mundial durante a Segunda Guerra Mundial na Terceira Conferência de Moscou que se acorda que deve ser criada uma nova organização internacional que a Liga das Nações não tem mais jeito e a Liga das Nações é a ONU que deu muito errado então está aí o registro 17 de abril de 1996 no último domingo completou-se 20 anos do massacre de Eldorado dos Carajás uma pergunta algum dos parlamentares lembrou desse fato? no último domingo fica a provocação não, eu não sei mas é capaz que tenha porque teve um que foi ao palanco uma bandeira da MST não teve? não me recordo não lembro de todos porque assim enfim de fato eu também não assisti todos eu só vi os highlights é que nem rodada do Brasileirão brincadeiras à parte mas 20 anos atrás do que é considerado um dos principais em número de mortos um dos principais conflitos na história brasileira em relação a disputas sociais quando 19 integrantes do movimento do Sem Terra foram mortos pela polícia no Pará lembrando que o Pará até hoje é foco de muitas dessas disputas e consta no dicionário das batalhas brasileiras do Hernani Donato esse é considerado o último conflito no Brasil pelo menos na pesquisa que ele fez não lembro de quando essa edição que eu tenho mas depois ele considera como uma uma batalha uma batalha enfim vamos passar agora para o match bem nesse final de semana também houve muita comoção ao redor do continente não só por conta do forte terremoto de magnitude 7,8 na escala Richter no Equador como outras tragédias naturais como a gente vai observar ao longo desse bloco latino-americano que nós faremos agora é latino-americano e também norte-americano mas enfim como você disse vai ficar parecendo cine-tragédia infelizmente por conta dessas coincidências primeiro falando do Equador no sábado nós tivemos um terremoto que deixou por enquanto 480 mortos 107 desaparecidos ou seja o número de mortos pode aumentar 2 mil feridos e 20 mil desabrigados nós temos diversos prédios destruídos deslizamentos estradas destruídas e hoje quarta-feira dia 20 nós tivemos um terremoto de magnitude 6.2 na costa do Equador que é aqueles que em inglês eles chamam de aftershock eu esqueci o termo em português quando você tem um desdobramento do terremoto principal enfim uma consequência direta no caso do Equador o país já declarou estado de exceção porque a questão de segurança pública a questão de saúde pública todos os órgãos públicos estão envolvidos em relação a essa tragédia o presidente Rafael Correa disse que a reconstrução do país vai demandar bilhões de dólares e que os impactos econômicos da tragédia serão enormes lembrando que por exemplo nós tivemos aquele terremoto em Honduras no final da década de 90 que a gente falou num Fronteiras Invisíveis do Futebol que destruiu de um dia pra noite basicamente cerca de 20% do PIB então algumas estimativas falam 30 bilhões de dólares de destruição causadas no Equador vários países da região já estão enviando ajuda humanitária pro país inclusive o Brasil segundo o Itamaraty dois aviões Hércules da Força Aérea Brasileira foram colocados à disposição e já foram enviados com remessas de água alimentos tendas colchões geradores de energia e também equipes especializadas em buscas de sobrevivente de um batalhão de bombeiros da Defesa Civil de Minas Gerais composto por 20 homens e dois cães fica aí inclusive os parabéns a congratulação ao pessoal da Defesa Civil e aos bombeiros de Minas Gerais que se dispuseram a ir até o Equador ajudar na busca por sobreviventes e muitos deles estiveram atuando em Mariana em Mariana exatamente então fica aí o reconhecimento do trabalho deles e da disposição dessas pessoas então no Equador certamente é uma situação das mais complicadas tem inclusive um alerta de tsunami até porque esse terremoto de hoje ele foi na costa equatoriana e lembrando o Equador é um país andino ou seja um país que está basicamente nossos ouvintes geólogos podem explicar melhor mas é um país que está basicamente em cima de uma falha geográfica do contato entre duas placas tectônicas então nós também temos um histórico muito grande por exemplo de terremotos na Colômbia vizinha uma Copa do Mundo deixou de ser realizada na Colômbia por causa de terremoto e no caso do Equador também muitos vulcões exatamente então fica aí o registro do acontecido no Equador você tem algum relato em loco de algum dos seus conhecidos da sua rede de conhecidos Matias como lá tem um amigo Gabo Ruiz Ramarilho torcedor da LDU e é impressionante como o Equador todo se solidarizou por conta desse triste acontecimento e fica também a nossa solidariedade aqui do xadrez verbal para todas as vítimas e outras pessoas vitimadas e afetadas por esse terremoto e aí saindo do Equador a gente vai para o Uruguai nós tivemos um tornado que passou na última sexta-feira à noite ou seja já depois da última edição do xadrez herbal que passou por Dolores que fica oeste de Montevideo deixou pelo menos quatro mortos e sete feridos em situação grave e dezenas de pessoas desaparecidas ou com ferimentos leves e o Uruguai também vem sofrendo com enchentes nessa última semana em função também dessa pressão atmosférica exatamente no Chile nós também tivemos uma enchente a gente está no período da Uninho acho que sim não consigo precisar mas no Chile nós também tivemos uma grande enchente que causou deslizamento de terras cerca de quatro milhões de pessoas ficaram sem água potável na região central do país e quatro milhões de pessoas é uma grande proporção da população chilena e já tinha acontecido isso ano passado no norte do país curiosamente uma das regiões mais áridas não só do continente como do mundo a região ali de Antofagasta e além desses quatro milhões de pessoas sem água potável pelo menos uma pessoa morreu e quatro pessoas estão desaparecidas no Chile ainda no Chile nós tivemos a morte essa semana do Patrício Alvin que foi o primeiro presidente do Chile eleito democraticamente sucedeu a ditadura de Augusto Pinochet ele morreu aos 97 anos em casa ou seja dá pra considerar que foi uma morte de causas naturais mas ele que acaba entrando pra história como o primeiro presidente eleito democraticamente mas ele não era um apoiador fervoroso do golpe militar do regime militar no Chile mas também não se opôs enfim sempre teremos asteriscos nas biografias porém como você disse ele entra pra história como o primeiro eleito em eleições livres no Chile ele que era advogado de ofício e a presidente chilena Michelle Bachelet cancelou uma viagem nos Estados Unidos porque na sexta-feira agora dia 22 nós teremos um funeral de estado ao Patrício Alvin no Chile inclusive o governo chileno também decretou luto oficial de três dias continuando nosso giro aqui pela América Latina e pela América como um todo a notícia do Texas vai ficar para o fim do programa desculpa eu que me confundi agora em relação a Argentina agora no último programa a gente falou da questão da Cristina Kirchner que foi denunciada pela justiça argentina por perdas do Banco Central em relação ao câmbio do dólar e nessa semana na segunda-feira dia 18 ela começou por meio do seu Twitter fazer denúncias em relação ao Maurício Macri e a família dele dizendo que a família dele que se beneficiou dessa desvalorização do peso colocando que o pai do presidente o Franco Macri por meio da sua empresa do setor automobilístico a Cherry Sockman que é uma é uma concessionária da Cherry a fabricante chinesa de carros no ano passado comprou milhões de dólares no mercado futuro ou seja pra esse ano então essa desvalorização do peso do governo Macri beneficiaria diretamente a sua família e que eles estão acusando de causar esses prejuízos do tesouro argentino para desviar o foco dessa questão da desvalorização causada pelo governo Macri agora outra notícia que gera surpresa também a do congresso cubano que reelegeu Raul Castro eu também estou chocado foi uma eleição apertada uma margem de vitória muito pequena Raul Castro e o congresso retificou também que o partido comunista cubano é o único reconhecido na ilha o que também pegou todos de surpresa enfim pra deixar claro a gente está sendo irônico tá pessoal porque de vez em quando precisa levantar o cartaz o sarcasmo é porque semana passada teve gente que não entendeu o sarcasmo mas enfim o Raul Castro continuará presidente do país até 2018 e ele continuará como líder do partido comunista por um segundo mandato de 5 anos ou seja ele pode deixar a presidência de Cuba em 2018 mas ele continuará como líder do único partido cubano até 2021 a questão aqui é que muitos colocam que isso é justamente para ele organizar uma eventual sucessão na ilha e a outra coisa e aí é essa sim em relação duas coisas diferentes que nós tivemos no congresso do partido cubano em Cuba primeiro nós tivemos a continuidade das medidas de abertura econômica que apenas 21% segundo o governo apenas 21% dessas reformas já foram implantadas então precisa-se continuar com essa política de reformas de abertura econômica de investimentos estrangeiros de abertura para inclusive diálogo com os Estados Unidos e com cidadãos dos Estados Unidos e finalmente nós tivemos um discurso do Fidel Castro uma rara aparição pública dele nos últimos anos quantas horas de duração ou ele está editando explica a piada para o pessoal outra piada também que os discursos não, isso não é piada isso é fato é uma anedota no caso os discursos do Fidel costumam levar de 5, 6 horas aproximadamente quando ele está sucinto nos velhos tempos quando ele estava objetivo era só umas 5, 6 horas o Fidel fez uma rara aparição pública ainda mais considerando seu estado de saúde e justamente disse o que ele falou ele disse vou completar 90 anos daqui a pouco em breve serei como todos os outros e o tempo vem para todos nós ou seja ele basicamente fez uma foi quase eu não eu não li na íntegra mas foi quase uma despedida pública ele colocando que está numa situação de idade avançada que está numa situação de saúde delicada e que em breve provavelmente seguirá o caminho natural que todos nós seguiremos inclusive eu você e todos os nossos ouvintes um programa niilista hoje então essa aparecendo o Fidel enfim nós tivemos celebrações públicas em relação ao Fidel e ele pediu para que suas ideias sejam lembradas e ele também colocou justamente isso que essa pode ser uma das últimas vezes que eu falo nessa sala ou seja é um congresso do partido cubano fazendo uma pequena análise aqui que por mais que a gente brinque que não tem resultados surpreendentes ou chocantes né sobre a questão do unipartidarismo a manutenção do Raul Castro ele pode ser considerado no futuro acho que será considerado um marco histórico desse processo de mudanças que Cuba está vivendo já que coloca o Raul Castro como mantenedor do seu papel no partido cubano nesse processo de transição aprova as reformas de abertura econômica e ainda por cima nós temos essa despedida do Fidel Castro que foi é não sei se ainda é mas no mínimo foi de fato um ditador porém ele é uma das figuras mais importantes do século XX e isso independe de juízo de valor é que nem você dizer que Hitler foi uma das figuras mais importantes do século XX e aí também não estou comparando Fidel com Hitler antes que enfim a questão é é uma figura histórica do século XX que basicamente se despede da vida pública de certa forma se despede da vida como um todo em público melhor dizendo e que provavelmente esse congresso deve entrar para a história daqui a uns 10, 15 anos talvez a gente saiba um pouco do impacto dele porque ele sinaliza apesar das nossas piadas ele sinaliza um processo de abertura bueno vamos passar para o cheque agora cheque bom trabalhar na véspera do feriado tem as suas limitações por conta disso faremos um cheque relâmpago hoje não tanto por conta do tema porque tem ouvinte falando que a gente está fugindo do tema jamais a gente sempre deixou bem claro que esse é um programa de política internacional mas temos que falar da repercussão do impeachment da presidenta Dilma na câmara dos deputados em relação à comunidade internacional exatamente eu sempre falo de política interna no site do Teadeira Zerbal porque é um tema que eu prefiro falar por escritos vocês por exemplo olharem lá tem texto que eu falo sobre eleição tem texto que eu falo sobre o PSDB enfim fica à vontade vamos lá e isso o tema do cheque de hoje inclusive também foi tema de texto a relação entre o impeachment e a política externa em três sentidos basicamente pelos poderes de igreja com o meu voto é não já que você fez essa piada vou começar pelo segundo a repercussão internacional em relação ao impeachment o governo dos Estados Unidos o porta-voz da Secretaria de Estado disse que acredita que o Brasil tem instituições democráticas e maduras o suficiente para lidarem com a questão do impeachment porém entre a imprensa internacional o que repercutiu muito nos jornais não é nem a questão aí entra na dicotomia entre governistas e antigovernistas se é golpe se não é golpe a imprensa internacional em sua maior parte ela não entrou nessa discussão mas o que foi muito repercutido foi o espetáculo digamos assim do congresso os votos com diversas dedicatórias o fato de que vários políticos envolvidos por exemplo The Guardian colocou que era um congresso hostil e manchado por corrupção o Clarim o La Nation também deram temas também deram destaque aos temas dos votos o Clarim chegou a transmitir a votação o El País da Espanha fez um editorial falando que Deus impeachmou a presidenta Dilma exatamente porque apontando a questão de que a maior citação nos votos era Deus não eram as pedaladas fiscais alguma coisa assim o New York Times colocou que o resultado foi uma derrota esmagadora que muito provavelmente o impeachment da Dilma será concretizado o Washington Post colocou que o processo contra a Dilma aparece num momento de impressionante mudança onde tudo parecia correr bem alguns anos atrás e novamente o Le Monde a notícia era dos 10 segundos de celebridade dos brasileiros colocando novamente o espetáculo das votações das diferentes dedicatórias de votos e tudo mais em relação a recepção a Néja que a gente citou a Secretaria de Estado dos Estados Unidos em relação a recepção da votação na América do Sul talvez a maior a principal tenha sido do Maurício Macri presidente da Argentina que após a votação ligou para a Dilma para conversar com a Dilma sobre todo o processo de impeachment eu acho que ele está querendo pegar umas lições o chefe de gabinete dele eu não vou falar nada o chefe de gabinete dele o Marcos Penha não confirmou o teor da conversa porém a questão é o Brasil é o maior parceiro econômico da Argentina então como até o Ariel Palacios brincou se o Brasil espirrar a economia da Argentina pega pneumonia então a grande preocupação do Macri seria em relação aos impactos do impeachment na economia brasileira e consequentemente na economia argentina mas repete-se o teor da conversa entre o Macri e a Dilma por telefone após a votação na Câmara não é sabido não foi divulgado aí a gente entra também na questão em relação ao próprio embate sobre o discurso de se é um golpe institucional ou não que é o terceiro eixo ou seja depois a gente volta para o primeiro que é a questão dessa se é golpe ou não o Glenn Greenwald que é um jornalista americano que mora no Brasil que é partidário da ideia de que o que está ocorrendo é um golpe teve uma entrada na CNN americana ao vivo de oito minutos apontando que o que estaria ocorrendo no Brasil é um golpe e só fazendo um parênteses muita gente criticou a postura do governo em 2004 em relação ao correspondente do New York Times que tinha falado em relação ao problema de alcoolismo do presidente Lula a reação do governo mas dessa vez muita gente criticou a opinião do Greenwald principalmente a revista Veja a oposição ao governo nesse caso inverteram os papéis e esse debate se é golpe ou não agora ele vai ter uma grande influência na política externa especialmente na opinião pública externa na opinião de outros governos porque agora ambos os movimentos buscarão legitimidade ou então deslegitimar o discurso oposto o Aloysio Nunes senador do PSDB que foi vice do Aécio na última eleição e é presidente da comissão de relações exteriores do senado ele está nos Estados Unidos segundo ele essa visita já era agendada as informações é uma grande coincidência as informações foram da Patrícia Campos Mello e tem uma entrevista com ele no UOL inclusive que vale a pena dar uma olhada também porém ele vai se encontrar com secretário um membro da secretaria de estado dos Estados Unidos que foi embaixador no Brasil o cadê aqui o Thomas Shannon o Bob Corker que é presidente da comissão de relações exteriores do senado dos Estados Unidos também vai participar de um evento no grupo da Madeleine Albright que foi secretária de estado e é ligada muito a Hillary Clinton a presidenciável lá e obviamente essa missão do Aloysio Nunes como político da oposição e participante direto da questão do impeachment é de legitimar o impeachment perante a comunidade internacional de mostrar que é um processo institucional de acordo com as regras democráticas que o que está em curso é um processo legal e aqui legal no sentido jurídico 100% legal e é algo esperado de um político da oposição ainda mais um político da oposição que ocupe o poço dele de presidência de relações exteriores do senado e segundo o próprio Aloysio Nunes o Michel Temer pediu pra ele pra agir nesse sentido com medo que esse discurso de golpe possa contaminar a opinião pública internacional e acaba inclusive paralisando o Brasil e aí entra a contra-ofensiva que vai ser o seguinte a Dilma ela vai passar os próximos 3 dias em Nova York pra assinatura do acordo de Paris o acordo da COP21 que noticiamos alguns programas atrás então primeiro a partir de quinta-feira o presidente do Brasil é Michel Temer tem isso lembrando que a Dilma cancelou viagens pra evitar que o Cunha assumisse a presidência do país e agora e ela cancelou a presença na cúpula de segurança nuclear a gente repercutiu exatamente em Washington mas agora não tem jeito e ela vai fazer um pronunciamento na ONU e muito provavelmente ela vai fazer um pronunciamento dizendo que o que está ocorrendo contra ela no Brasil é um golpe e o Aloysio Nunes já hoje quarta-feira dia 20 disse que isso é um ato irresponsável da Dilma porque ela simplesmente aumenta o risco de instabilidade e aumenta o risco de problemas de perturbar ainda mais a economia brasileira perturbar a situação econômica perante o mercado internacional fragilizar a economia lembrando que se for decidido for consenso na comunidade internacional de que o que ocorre no Brasil é um golpe o Brasil pode ser suspenso de organizações internacionais inclusive o secretário geral da OEA que o Aloysio Nunes cancelou um encontro com ele disse que repetindo o secretário geral da OEA disse que o Brasil não está passando por um processo democrático e que isso poderia inclusive imputar a suspensão do Brasil da OEA e posteriormente o Aloysio Nunes cancelou o encontro com ele um pouco dessas coisas estão num texto que eu escrevi no Xadrez Herbal sobre isso chamado Impeachment e a Política Externa cujo eixo desse texto e aí entra a terceira questão aqui nessa notícia sobre a repercussão em relação à comunidade internacional do processo de impeachment a gente falou da recepção na imprensa internacional na opinião pública a gente falou das articulações políticas tanto do governo como da ala pró-impeachment dos políticos pró-impeachment em relação a esse discurso ou seja contatos com políticos de outros países discursos de outros países e finalmente entra a terceira questão que é o Ministério de Relações Exteriores nessa questão de você ter um impeachment um momento de que necessita de uma nova articulação política segundo as palavras do próprio Michel Temer uma articulação multipartidária e nacional uma coalizão nacional o próprio Ministério de Relações Exteriores pode virar moeda de troca não é nós sabemos como funciona o apontamento a indicação de políticos para ministérios o Ministério de Relações Exteriores não permite controlar uma verba gorda como outros partidos mais desejados porém ele é um ministério extremamente bem visto porque ele primeiro dá muita visibilidade ao chanceler e segundo ele é muito prestigiado se torna o rosto internacional do Brasil se torna o porta-voz internacional do Brasil então tem que ser alguém bem apessoado eu já sei onde você vai chegar com isso você vai chegar no Mr. Burns mas e o que acontece quando se fala disso e aí entra um principal temor por que porque os últimos chanceleres eram todos diplomatas de carreira formados no Instituto Rio Branco formados no seio da diplomacia brasileira o Mauro Vieira atual seu antecessor o Luiz Alberto Figueiredo antes dele o Patriota antes deles o Salsa Morim e durante o governo da FHC seu principal chanceler durante seis anos foi o Luiz Felipe Lampreia que inclusive repercutimos aqui quando ele faleceu infelizmente recentemente porém do período pós ditadura militar nós tivemos dez indivíduos que ocuparam o Ministério das Relações Exteriores desses dez apenas cinco eram diplomatas de carreira e todos esses cinco após 1993 ou seja nos governos do PMDB que é o partido do Temer e nos governos que tinham uma frágil situação política o governo Sarney pós-ditadura o governo Itamar pós-impeachment do Collor o próprio governo Collor que era de um partido minúsculo precisava de articulação política o Ministério das Relações Exteriores foi ocupado por pessoas que não eram diplomatas inclusive políticos de carreira como o Olavo Setúbal o primeiro chanceler do Sarney o Fernando Henrique Cardoso que depois que foi chanceler no governo Itamar Franco depois foi ministro da Fazenda e viria a ser presidente ou seja essa questão da visibilidade da pessoa estar sempre no noticiário se tornar o rosto internacional do Brasil é muito importante nesse cargo é muito interessante para políticos nós tivemos o caso do Celso Laffer que inclusive foi o último chanceler do FHC porém o Celso Laffer não chega a ser um político de carreira ele não era um político militante ele é um acadêmico mesmo antes de entre as duas chancelarias que ele ocupou ele foi chefe da missão permanente brasileira na ONU mas nós também tivemos por exemplo Francisco Rezeck jurista que não era diplomata que não era diplomata de carreira então assim o próprio Ministério de Relações Exteriores pode ser usado como moeda de troca e aí entrando no comentário que você fez o José Serra atualmente senador por São Paulo mas que já foi ministro da saúde já foi governador de São Paulo já foi prefeito de São Paulo e é o conhecido como a personificação do Mr. Burns ele já já teria declarado interesse no cargo mas ele falou em campanha que ele ia cumprir o mandato até o final e tem um detalhe eu estou besta na última campanha presidencial alguns boatos diziam que ele poderia ser o chanceler de uma vitória do Aécio embora isso fosse boato porque o Aécio já tinha anunciado que o seu chanceler seria o Rubens Barbosa diplomata de carreira e ex-embaixador brasileiro em Washington assessor dele para assuntos internacionais então isso tinha um pouco de difamação ou então de simplesmente a vontade do José Serra e às vezes é isso porque sempre pipoca essas notícias às vezes é o grande desejo do Serra virar chanceler virar o rosto do Brasil no exterior um rosto não muito palatável já que é o Mr. Burns e aqui novamente é que nem a gente falar do presidente da Turquia e do Gollum é um fato biológico ele é igual ao Mr. Burns então em relação a repercussão internacional do impeachment da aprovação do impeachment da Dilma na Câmara dos Deputados nós temos esses três eixos o risco do Ministério de Relações Exteriores virar uma moeda de troca partidária ou seja ser ocupado por um político em troca de favores políticos de apoio político a repercussão na imprensa em autoridades internacionais e os setores da política nacional que buscam legitimar as suas posições perante a comunidade internacional complementos meu caro Matias eu já dei meus pitacos então vamos pra frente Giro de Notícias Notícia de ontem dia 19 de abril atentado do Talebã em Cabul deixa ao menos 28 mortos e 327 feridos foi um ataque um edifício do governo no centro de Cabul Cabul que é a capital do Afeganistão o número de mortos confirmados já foi pra 64 e tem muito receio em relação a isso porque o Talebã anunciou há cerca de duas semanas atrás que faria uma ofensiva de primavera e essa seria então possivelmente a abertura dessa ofensiva ou seja possivelmente teremos novos ataques mais conflitos nos próximos dias também ontem essa notícia pelo amor jeans russos causam incidente na Mongólia explica isso aí Felipe essa é uma notícia que saiu no The Diplomate eu acho que é a primeira vez que tem uma notícia da Mongólia é possível tão esquecida por todos é possível o que aconteceu o Sergei Lavrov o ministro de relações exteriores da Rússia esse sim já foi bastante citado aqui é considerado uma das principais figuras da política internacional hoje em dia ele pegou um voo muito longo não sei estava estava estressado estava cansado e tal e aí ele desceu do avião oficial russo no aeroporto Gengis Khan em Ulambator capital da Mongólia que baita nome de aeroporto e ele estava de jeans ele estava de paletó camisa e jeans sem gravata calça jeans e tal e era tapete vermelho guarda de honra inclusive a guarda de honra da Mongólia usa um uniforme cerimonial que lembra os antigos guerreiros mongóis inclusive um capacete do Gengis Khan e tudo mais e os mongóis acharam que isso foi um desrespeito foi falta de educação que a ocasião pedia por mais formalidade tanto que depois quando ele se encontrou com o presidente da Mongólia ele estava estava na estica cumpriu todos os protocolos cheirou tabaco que é uma cerimônia de amizade na Mongólia quando você tem amizade com uma pessoa vocês dois partilham um tabaco típico da Mongólia porém a Mongólia tem essa situação que eles são muito orgulhosos em relação a essa questão de cerimonial de protocolo já tiveram problemas com a China problemas com o Obama e agora problemas com a Rússia lembrando que por mais exótico que possa parecer para o nosso ouvinte por ser a Mongólia e tudo mais a Mongólia é uma região estratégica importante porque é a única coisa que tem na fronteira entre Rússia e China a Mongólia é historicamente muito próxima da Rússia tanto que a Mongólia foi o primeiro país em que nós tivemos uma revolução comunista após a revolução Bolshevik em 1917 então não é pouca coisa considerando especialmente a situação internacional das relações russas e do mundo hoje em dia também ontem Trump e Hillary vencem primárias republicanas e democrata respectivamente no estado de Nova York é isso foi uma grande decepção para o Bernie Sanders porque imaginava-se que o Bernie Sanders seria o vencedor em Nova York inclusive já em relação a isso a Hillary superou o Bernie Sanders por 58% a 42% então ela ganhou 139 delegados na disputa ela aumentou ainda mais a sua disputa e em relação aos democratas o Trump deu uma tratorada venceu com 60% dos votos contra 15% do Ted Cruz e 25% do John Kasich isso é explicado também porque o Ted Cruz recentemente se envolveu com uma polêmica em relação aos novaiorquinos falando que eles não representam o que é o verdadeiro espírito americano alguma coisa assim porque os Estados Unidos é uma região muito metrópole muito megalópole ele foi vaiado num ato que ele ia fazer no Bronx enfim a moral dele estava bem baixa e o Trump joga em casa é o Mr. Manhattan mas então por isso que a principal questão aqui dessas primárias foram especialmente a derrota do Sanders que esperava-se que ele levasse tivesse alguma boa vantagem em Nova York agora no nosso feriadão nós teremos acho que quatro ou cinco estados com primárias então é muito provável que após o feriadão nós tenhamos uma coisa já um pouco mais definida em relação à eleição nos Estados Unidos é e não deve fugir de Hillary e Donald Trump e tem que ver só qual vai ser a posição do golpe do Grand Old Party como é conhecido o Partido Republicano Breaking News ainda nos Estados Unidos inundações no Texas matam seis milhares deixaram suas casas é novamente essa questão de enchentes de grandes chuvas e por todo o continente americano e no Texas nós temos pelo menos pelo menos seis mortos porém existe um número de mais ou menos vinte desaparecidos ou seja o número de mortos também infelizmente pode aumentar também no Texas e espero que no Texas só chovam nós só chovam bolas de três do Dirk Nowitzki meu Deus gostou dessa meu Deus essa foi agora faz o jabado do pessoal do programa toda segunda-feira aqui a partir das nove da noite ouçam o Estação Basquete com os simpáticos homens brancos não sabem blogar lembrando que o Texas tem três times nos playoffs da NBA o Houston Rockets e o San Antonio Spurs é mas um está de figurante qual? fala que é o San Antonio Spurs aqui ao lado de Leandro e Amin você sabe de quem que eu estou falando eu não sei é o Rockets vai tomar pau Felipe o Neymar ele é belo recatado e do lar eu não sei eu imagino que não enfim a sua referência ao trágico mais uma cena trágica do jornalismo brasileiro o menino jornalismo tão combalido nesses últimos meses mas o jornalismo se livrou do menino Neymar essa semana é a nível internacional a nível da política internacional a nível da política internacional óbvio então chama os peões vamos chamar os peões os peões Felipe e quem é o peão isolado nessa semana? o peão isolado infelizmente vai pro Sergei Lavrov e os seus jeans né porque causar ele tá jogando de jeans né é causar um pequeno incidente diplomático aí uma pequena aclamação eu sei pra muita gente isso soa como frescura mas é é que nem sei lá você vai dar um um casamento e um convidado importante aparece lá de bermuda e chinelo sei lá um casamento formal óbvio né mas enfim então vai aí pro Lavrov porque causar um pequeno incidente diplomático porque porque usou calça jeans é meio vacilo né e ele ele é um cara que deveria saber ele é um cara que quer do métier tá no meio tá no ramo há muito tempo se eu fosse de uma determinada marca de jeans eu lançava o Livrov passa passa pro próximo rápido velho passa pro próximo rápido quem que é o peão promovido essa é pro Brasil é pro Brasa é o peão promovido é o fotógrafo brasileiro Maurício Lima que foi um dos vencedores do prêmio Pulitzer que é um dos principais prêmios né do jornalismo que venceu na categoria fotografias por mostrar o drama de refugiados ele e outros três fotojornalistas foram premiados na categoria fotografia noticiosa que cujo título original da categoria é Breaking News Photography então tá aí a premiação foi dividida com a Reuters com três fotógrafos da Reuters e enfim então tá aí o peão isolado pro fotógrafo brasileiro Maurício Lima que levou o Pulitzer um dos mais importantes prêmios mundiais é por conta de gente como Maurício que o jornalismo ainda respira apesar de estar entubado vamos passar agora para as dicas culturais Filipe qual é a boa pro feriadão aí então justamente por isso pensei em dar uma dica mais novamente outra dica mais blockbuster filmes mais conhecidos e como infelizmente tivemos um terremoto no Equador falamos do Equador Equador onde fica as Ilhas Galápagos por onde Darwin passou quando elaborou sua teoria da evolução ali do lado né e uma uma versão romantizada digamos assim dessa viagem e do personagem do Darwin está no filme Mestre dos Mares estrelado pelo Russell Crowe que é na verdade baseado em uma série de livros acho que tem uns 20 livros das aventuras do capitão Jack Aubrey então a minha dica é o filme Mestre dos Mares que é um filme bem legal um filme muito bem produzido né questão do navio alto mar tudo mais e tem as cenas nas Ilhas Galápagos essa versão romantizada digamos assim da visita do Darwin de ver as novas espécies espécies desconhecidas para os europeus então a minha dica é um filme tranquilo dá pra ver no feriadão dá pra ver com a namorada com o namorado sozinho que for Mestre dos Mares outro filme também que dá pra ver com o seu parceiro romântico o seu flerte enfim é o documentário Camelos Também Choram já que a gente citou a Mongólia aqui se eu não me engano pela primeira vez no programa documentário que foi indicado ao Oscar em 2004 e que mostra justamente as tradições dos povos nômades na Mongólia e eu aproveito e mando um beijo pra Maíra a minha companheira já que ela me apelidou de camelo devido a meus hábitos alimentares meu Deus o público não precisava saber disso Matisse você tem que ter um limite de intimidade com o público tá camelinho meu camelinho enfim Felipe considerações finais desejaram um bom feriado a todos mandaram um abraço a todos os nossos ouvintes lembrando que agora programa só na sexta que vem então vocês passarão por cerca de nove dias de abstinência de xadrez herbal mas não porque tem a segunda parte fronteiras invisíveis na quarta que vem exatamente mas tem gente que não ouve fronteiras vai fazer o que mas eu aproveito e convido pra ouvir esse é o homem do jabá e-mails comentários como sempre são muito bem vindos algumas respostas eu ainda estou atrasado me desculpem me perdoem mas eu tento cumpri-la sempre sigam o xadrez herbal nas mídias sociais porque por exemplo é por lá que eu avisei que nós teríamos o programa excepcionalmente hoje então você fica sabendo também dessas coisas no facebook no twitter então é isso um abraço até a próxima e só me complementando o restaurante que a Ana Luísa de Moraes tinha indicado é o Sarkis fica lá na Vija Crespo bairro também que tem uma grande tradição judaica em Buenos Aires semana passada muita gente elogiou a escolha da música de encerramento uma parceria minha aqui do Felipe foi unânime foi unânime e eu pensei no artista em fazer homenagem ao Dior Ramone o Felipe lembrou dessa versão muito bacana e hoje eu já peço desculpa de antemão afinal a gente precisava de uma música do Equador mas o Felipe sempre me caçoa de mim caçoa nossa essa vocês enterrou pelo meu gosto pela música folclórica andina então eu escolhi algo mais contemporâneo e novamente eu peço desculpas de antemão já que vocês vão conhecer hoje o Delfim Kichip também conhecido como Delfim Hasta El Fin com a música Mis Sentimentos e agora falando sério o nosso sentimento a todas as vítimas e familiares que sofreram nesse último final de semana no país vizinho aqui está certo não faz fronteira mas é um país da região até a semana que vem com mais um chalês verbal